Às vezes é preciso perder a noção Doror ao mundo, se conectar do mundo e ir pra outra dimensão Oh meu Deus Me ajuda a caminhar A caminhar Entrei em casa, vou curtir, calma Vamos embora Meu Deus do céu, muito ruim esse jogo, vou tomar no cu Meu Deus do céu, muito ruim esse jogo, vou tomar no cu As vezes é preciso perder a noção Ai, velho, não vou mais fazer stream, ninguém me assiste Ah, eu já queria fazer live com milhões de inscritos Eu já estou vendo, está fora Vocês dizem, é preciso perder a noção Eu já estou vendo, eu já estou vendo, eu já estou vendo Eu já estou vendo, eu já estou vendo, eu já estou vendo Eu já estou vendo, eu já estou vendo, eu já estou vendo Eu já estou vendo, eu já estou vendo Eu já estou vendo, 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 eu já estou We're ahead of the enemy. And I'll be there. Eu não matei o filho da puta Agora fodeu 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 O pai é brabo demais Fodeu 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 A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 . 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 O que é bom? Não vale, vai tomar um golfeio Coz niemand, não sei se Ela é toda, toda, toda perfeitinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Ai ai, que quarentena merda né Ela é toda, toda, toda perfeitinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha